E Sonia, Joel, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, João. Preocupação grande com arroz, por exemplo. Sim, esse é o produto que está mais complicado mesmo. Mas a gente recebeu ontem e anteontem a informação de que alguns mercados já em Belo Horizonte, no Espírito Santo, estavam com esse problema. E aí fomos checar aqui na cidade de São Paulo se isso também estava se refletindo aqui. E hoje eu passei a manhã inteira, basicamente, circulando para os supermercados da cidade. Fui em quatro redes de supermercados diferentes para verificar se estava havendo o racionamento de algum alimento e descobri que sim, está havendo, sobretudo não, na verdade, só do arroz. A gente foi conferir alimentos como leite também, até água. Vamos ver se estava tendo racionamento, mas não. Só o arroz está sendo limitada à venda. E o que alegam os gerentes desses estabelecimentos? A preocupação é que são duas, basicamente. Primeiro que os grandes comerciantes estoquem o alimento, de modo que o consumidor comum fique sem ter como adquirir o produto quando ele vai comprar. Então tem essas revendedoras, ou às vezes até os restaurantes vão lá e compram vários sacos de arroz e aí chega a dona de casa lá e não consegue comprar o arroz. E também existe esse receio de gente que está comprando arroz para revender por preço mais caro. Aí já é a coisa entrar um pouco mais no lado da canalice. Mas enfim, são esses dois argumentos que foram dados pelos gerentes. Uma dessas redes, temos até a foto ali, indica já bem claramente que são apenas 10 sacos de 5 quilos por pessoa. Pessoa ou CNPJ. Enquanto outra rede está dizendo que são permitidas as vendas de 20 sacos. Bom, a gente falou também com a Associação Paulista de Mercados, a APAS, e ela disse que por hora não tem risco de desabastecimento, mas que está monitorando a situação porque sabe que a coisa é bem complicada. A associação também reitera que não está orientando as redes a racionar. Então essa decisão é individual de cada mercado. Também falamos com a APRAS, Associação Brasileira de Supermercados, que foi mais enfática, disse para os clientes não estocarem alimentos e falam que também não há risco de desabastecimento por enquanto. Só para dar um panorama rápido, no resto do Brasil, em Belo Horizonte, a situação está um pouco mais complicada. Uma rede de supermercados já limitou a venda em 5 pacotes por pessoa. A situação também foi relatada no Ceará e a Associação Cearense de Supermercados disse que o arroz não está em falta, mas que sim houve aumento do preço. E no interior do Espírito Santo, duas redes de supermercados estão vendendo apenas um pacote de arroz por cliente. Então, gente, esse é o panorama do Brasil e aqui de São Paulo. Lembrando que o governo Lula já disse que vai importar o alimento de países do Mercosul, caso seja necessário, depois dessa situação das lavouras que foram destruídas pelos temporais lá no sul do país. Como é um produto da cesta básica, é claro que vai ter uma atenção especial a ele, mesmo com essa importação. Você pode pensar, vamos importar, vai chegar muito mais caro aqui do que o normal. Não, vai ter uma atenção especial exatamente para que isso não aconteça. A preocupação é por conta do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor. 70% da produção nacional está lá de arroz. É, atrás dele vem Santa Catarina, depois Tocantins, só que ficam muito atrás. Um fator positivo nisso, sorte até mesmo, a safra já tinha sido colhida. Então, ela está aí estocada. Então. Agora o... Mas não tem ainda informação, Joel, se esses estoques foram atingidos. Estão esperando a água baixar para que se tenha essa informação. Se molhou, se estragou esse arroz, né? É, mas mesmo assim a informação é boa porque há uma chance de você ter uma boa parte estocada e protegida, né? E paralelo a isso tem o que você falou, né, João? Que é a condição de importação que o Brasil já se prepara para colocá-la em prática. Então, pelo que eu vejo, não há essa necessidade de correria mesmo para estocar, mesmo porque o que faz o preço subir imediatamente é isso aí. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente tem que ficar muito atento a isso para não estimular isso, permitir que o tempo vá sanando esse problema, essa lacuna que se criou aí. É. E garantir que o governo forçar para que o governo crie mesmo alternativas que impeçam a subida do preço desse tal do arroz aí. Ele é essencial para nós, principalmente para o pobre. É, então... É um alimento essencial para o pobre. Exatamente. O mais importante aqui é a gente, né, informar e levar essa informação para o consumidor comum, né? Para que ele chegue no supermercado e não estranhe anúncios como esse, né? Porque eu vi lá, a gente comprando, tem que procurar alguém que estava querendo mais? Isso aqui não é o reflexo. Isso aqui é uma medida para evitar o problema. Isso, exatamente. Exatamente. Isso que é importante a gente falar. É para evitar justamente que haja um desabastecimento como aconteceu na época da pandemia, por exemplo. Até porque se não... Quando sumiu o papel higiênico de mercado... Se não fosse isso, o supermercado aumentaria o preço logo de cara, né? Eles não estão fazendo isso. Eles estão só limitando a venda. Espero que não aumentem também, né, gente? Vamos dar uma segurada aí, porque o momento não é para isso, né? Joãozinho, obrigado, viu? Tchau, gente. Valeu. Um abraço. E aí, Aninha? Intervalo. Nós temos.